Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos provar algumas coisas aleatórias que nunca provamos, que a gente encontrou lá no supermercado. Tem um supermercado aqui perto chamado Pingo Doce, eu já fiz vários vlogs para vocês nesse supermercado e hoje a gente pensou, o que a gente vai fazer de vídeo, não tem vídeo para hoje e tal, então a gente, ah, vamos pegar umas coisas que a gente quer provar, umas coisas diferentes que nunca provamos lá no supermercado. Então, vamos começar? Vamos começar. Tá, vamos começar pelas coisas saudades que nós temos, porque a gente tem muitas coisas doces e também dois sumos ou refrios, não sei se um deles é refrio ou se é sumo, para a gente poder dar uma quebrada e tomar uns livros também. Escolhe tu alguma coisa primeiro para começar. A gente não dá para comer essa coisa tranquila. E as coisas já foram pior para o final. Já foram pior para o final, tá? É fácil. E aí, fazê-lo, ó. Hummm. Eu não tenho muita coisa diferente, é um salgadinho. É um salgadinho de queijo e bacon, cone de milho. É um tropeginho. Eu esqueci de falar, ó. Hummm. Gosto bem com os livros. Mais gosto bem com os livros do que de queijo. O mais parecido que eu achei que foi com os livros até agora é um que mais parecido. Tá bom? Começamos bem. Tá. Agora, eu acho que eu vou comer esse aqui, ó, que eu escolhi. É o tuque de cream cheese e onion, ou seja, é de cream cheese e cebola. Vamos ver se é bom. A gente come muita coisa de cream cheese e onion e a gente gosta de todos. Hummm. O negócio é essas bolachinhas meio salgadas. Não é? Cheirei de... Hummm. É bem salgado. Parece tempero de miojo. Hummm. Mas perde o gosto do salgado rápido, digamos assim. É só o salzinho que tem em volta e depois já gostinho da bolacha. Aquelas bolachinhas. Mas é bom para pescar, né? É. Só que é bem salgadinho. Com muita coisa salgada. É bem salgado. Então, para mim, não é muito salgado. Para mim, o gostinho está bem forte. Tem... Pode ser, pode ser. Depois a gente também toma uma água para lavar a boca para não misturar o gosto do doce com salgado. Então, agora a gente vai para esse, que é tiras de milho. Eu sempre vejo no supermercado e eu tenho muita vontade de provar. Porque eu não sei que gosto que tem, na verdade. Porque normalmente é sabor de bacon, sabor de queijo, sabor disso, sabor daquilo, né? E esse aqui. E esse aqui. Um gosto. Doritos, sabe? Doritos que não tem tempero nenhum. Doritos de milho mesmo, que não tem tempero. Aquelas marcas... Não é Doritos, mas... Aquelas... Tem Doritos também. Tem Doritos também. Que não tem tempero nenhum. É só o... Mas esse aqui é até salgadinho. É melhor do que o Doritos sem gás. É, mas... Não gostei. É que, que nem eu disse. Eu sou muito das coisas com gosto muito forte. Muito salgado, muito... Então, por exemplo, como isso aí, para mim, eu estou comendo isopor. Porque eu não estou sem gosto de nada. Vamos para a papinha de neném. Ó, a gente pegou essa papinha de criança aqui. Que é com milho e cereais, não sei o quê. Porque eu tenho... O Gabi, na verdade, pegou, né? Eu tenho curiosidade de experimentar o que é isso aqui. É porque papinha de criança aquelas com frutas e coisas é muito normal. E deve ser o gosto bom. Porque deve ser que é tipo frutas amassadas. Então eu peguei essa que é com... Na embalagem tem arroz e milho. Então eu não sei. Mas não é de fruta, afinal. Tem frutas e cereais. Diz. Frutas e cereais. Agora os cereais que ele fala, eu não sei. Porque tem um milho e um... Milho e arroz na frente. Porque as crianças comem muito esses troços. O cheirinho tem cheirinho normal. Eu tô sentindo um gosto de pêssego. O pêssego. O pêssego. Uhum. Não muito forte, mas um gostinho de pêssego que eu sinto no fogo. Eu achei que eu senti mais o gosto de pêssego do que coisa outra coisa. Não, eu tô sentindo um gosto de goiabado no troço assim. Pode ser parecido, mas é o pêssego. Banana. Banana. Uhum. Gosto de doce de banana, só que ruim. Porque eu adoro o gosto de banana. Não, é muito ruim não. Eu achei que ia ser pior. Porque eu vi esse arroz e esse milho aqui na frente. Eu achei que o gosto ia ser horrível. Mas... Não foi. Nossa, eu achei muito ruim. E eu peguei o mais diferente. Porque o resto era tudo com fruta. Ou fruta específica. Ou mistura de frutas e coisa. Eu peguei esse aqui diferente. Que tinha frutas também. Que quase todos tem frutas. Só que... Achei que ia ser um negócio que ia dar vontade de seguir. Vamos experimentar um sumo louco? Bom, eu e o Gabi a gente não é muito saudável assim, né? Tem muito menos de tomar esses sumos loucos, né? Esse aqui é de pepino e aipo. Não há chance da gente não gostar. Eu detesto pepino e aipo. Eu gosto de pepino. Não... Não sei pra que que eu escolhi esse também. Mas só espinafre e limão tem. Eu olhei essas coisas diferentes e pensei, Bah, vou comprar essas coisas diferentes. Porque daí a gente, né... É diferente mesmo pra provar pro canal. Vai provar uma coisa diferente realmente. Vai... Peguei esse sumo. Já tá arrependido. Uhum. Esse sumo já... Só na cara dele já me dá um negócio. Tem cheiro de pepino. Eu ainda como pepino. Tu não tem tanto problema. Agora eu... Ah... Até que é bom. Tem gosto de chá mais. Ah... Só o cheiro de pepino já... 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 Não, mas o gosto não... Não é tanto de pepino. Tem mais gostinho doce. Parece que pegaram... Parece que pegaram grama... E botaram pra bater grama. Grama com água assim. Bateram... Suco verde é isso aí, né? Um cheiro de grama. Sabe quando tá assim grama molhada? Um cheiro de grama molhada. É, até que não é tão ruim. Pô, achei que ia fazer careta. Não é tão ruim, né? Não é que não é tão ruim. É que tipo, tem gosto doce. Tem gostinho doce. É um gostinho do pepino bem docinho assim. Um gostinho de grama. É. Mas eu achei que... Pô, achei que a gente ia fazer umas altas caretas aqui com isso aqui. A gente ia comer... Ia tomar e ia fazer várias caretas. Um pouquinho de grama... É, não... Não tomaria. Não ficaria tomando, mas não... Tá. Agora vamos pro salame de chocolate. Esse é legal que eu vou botar no título, né? Salame de chocolate. É muito diferente assim... Pô, olha esse salame de chocolate. Esse aqui eu já comi. E eu gosto, mas eu queria que o Guedes experimentasse. Então eu achei que era uma boa oportunidade. Eu achei que o que eu menos ia gostar era esse aqui. Do pepino. Eu achei. Então agora já passou o pior. Já passou, mas agora eu acho que esse aí vai entrar na lista. Do que eu menos vou gostar. Vou pegar um pedacinho. Não, tá ali ó. Um pedacinho. Tá mais do que bom esse pedacinho. Vai. Hummm. Olha bom. Hummm. Muito bom. Nada mais é que uma palha italiana. É. É muito bom. Comeria isso aqui muito. Eu não penso muito bem. Mas não tem gosto muito. Que droga. Eu achei que ia ter pelo menos um. E ó. Esse aqui pode ser a salvação. Pode ser. Mas não tem cara de ser ruim. Ó. A gente pegou essa salada de fruta aqui. Onde é que a gente viu isso aqui? Ah. No vídeo do Matt. É. Eu até mostrei já em vlog pra vocês. Só que... Então... A gente acabou não provando. Então vamos provar no vídeo. É uma coisa que eu quero muito. Eu gosto muito de salada de fruta. E aí eu vi essas latinhas aqui já prontas. Então... Eu pensei é uma ótima oportunidade. Cereja. Que eu adoro. Todas. Tem umas bolinhas. É uva. Será? Eu acho que é uva. Sem casca. Não sei se dá pra ver aí. Pega uma bolinha. Eu pego outra. Espero que seja uva. É uva. Parece. Um amarelo. Ai. Deixa eu mostrar pra vocês. Nem mostrei. Não dá pra ver. Amarelo que eu acredito ser. Manga. Acho que é pêssego. Pêssego. Vou pegar um que parece abacaxi. Parece que fica tudo meio que o mesmo gosto, né? Hum. E é tudo... O gosto da fruta é muito fraquinho. É. Mas aqui a fruta já tá perdendo gosto. Cereja amassou muito então. O gosto das outras frutas. É. É. É tudo o mesmo gosto. Parece que tudo fica com gosto mais de... O puxado com o do abacaxi. Que eu acho que o abacaxi é o mais... Forte gosto. E aí pega mais no líquido e fica tudo meio... Pêssego também. Fica tudo, né? Fica tudo com gosto de meio que abacaxi e peixe. Mas é boinha, né? Mas deve ter muito açúcar. Mas se eu tivesse vontade de comer uma salada de fruta, eu não comeria essa. Uma geladinha, né? Mas é que o bom de salada de fruta é sentir bem o gosto de cada fruta que tu comeria e sentir bem o gosto. E aqui tu sente o mesmo gosto de tudo. Mas vai dar pra comer tranquilo. Não. Não vai dar porque a gente come tudo. Vamos pra bebida? Vamos. Sun Lover Regenerator. Então tem vitaminas, antioxidantes... Será que é tipo um energético? Tá dizendo aqui ó... Água mineral natural, tem gás, mais vitaminas, sais minerais e antioxidantes. Só que tá escrito em cima... Romã. Entendeu? É uma coisa muito louca. Que eu não sei o que esperar. Agora é legal. Tinha que ser gelado, né? Pior é quente. Essas coisas. Um cheiro de remédio. Tem alguma coisa que eu já tomei que parece isso? Hum... Não é os... Tá falando? Não. É aquelas coisas de... Repor... Sais minerais. Um gosto de queima. Um gostinho doce. De frutinha. Bom, se tem gosto de fruta, eu não sei que fruta é. É um gosto doce. É um gosto bem docinho. É meio que um gosto de nada com um gostinho no fundo de alguma coisa. Diz aqui. É um gosto de fruta. Doce. 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 Eu não sei por que... Não sei porque, mas nós dois deixamos esse aqui por último. Por algum motivo... Esse aí deve ser o pior de todos, eu acho Esse é o único que eu não vou gostar Eu tava querendo muito Provar esse aqui E tava na promoção Então o Gabi tava olhando os sorvetes Pra gente pegar um pra gente provar E aí, né, pegamos esse Vai pegar um pra ti? Eu vou provar o dobro Ela me encheu o saco Por causa disso aí faz um tempo Já que ela quer comer esse sorveto Vai pegar um pra ti, né Esse chocolate da Magnum É um chocolate muito diferenciado Muito bom Quando tu olha A fotinho ali, tu espera algo mais doce Digamos assim, mas a fruta dá uma quebrada Tem um amarguinho da fruta É um cítricozinho da compota de morango Muito bom Uma coisa que aqui não tem as paletas Eu tô muito saudade de comer paletas de queijo Esse gelado em si ele é de De morango E assim você acaba Colar em 5 segundos Bom, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente gosta muito de provar com vocês Coisinhas diferentes, né E a gente acaba dando dicas também De produtos legais pra vocês Eu também gosto muito de ver vídeos assim, né De pessoas provando coisas e tal E é isso Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau